Por que as câmeras digitais passaram pela era DSLR na sua história? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quero mostrar aqui que todas as câmeras digitais, quando foram criadas lá nos anos 70, eram câmeras sem espelho. E com o passar do tempo, elas passaram por uma época, uma era, onde elas precisaram do espelho para poderem funcionar. E hoje em dia, as câmeras digitais, elas estão voltando a ser mirrorless. Então eu quero explicar essa transição e por que essa transição aconteceu. Por que durante um período, que eu diria que é de 99 a 2016, por aí, por que nesse período a gente precisou usar câmeras DSLR? Por que as câmeras não podiam ser mirrorless ainda? Esse é o tema desse vídeo, é o que eu quero explicar. É uma reflexão sobre a história fotográfica no mundo. Aqui está a primeira foto digital. Então nesse site aqui, tem essa história toda. Eu vou deixar esse link aqui depois na descrição. Então, todas as câmeras, por exemplo, aqui a primeira câmera, ela já nasceu mirrorless. Elas nasceram para ser mirrorless. Aqui também a gente tem uma Fuji, Fuji DS-1P, uma câmera digital também, sistema mirrorless, porque ela não tem o espelho dentro. Nessa câmera aqui, a gente visualiza a imagem através desse rangefinder aqui. Ou seja, é um dispositivo onde a gente enxergava a imagem, o motivo, diretamente por esse conjuntinho de lentes que tem aqui em cima. Então, era um sistema que não tinha consumo de energia. E aqui o sensorzinho que tinha lá dentro era bem pequeno. Então, uma câmera que pelo fato de ter sensor pequeno e ter um ocular aqui que não demandava energia elétrica, poderia ser usada, digamos assim. Ela tinha viabilidade de uso. Aqui tem uma Logitech também, uma câmera mirrorless. Ela usa aqui o rangefinder, então também não consome energia, sensor bem pequenininho. E era usável. Então, a bateria que ela portava era usável. Porém, quando surgiu a necessidade de que o sensor da câmera crescesse, o sensor ficasse maior, ou seja, quando teve a possibilidade da indústria fazer sensores maiores, a indústria teve que usar um artifício, uma artimanha, para que a câmera pudesse ser usada com as baterias que existiam na época. Porque, vejam aqui, essa Nikon, ela é uma câmera SLR, ou seja, Single Lens Reflex, ou seja, uma câmera com espelho. E atrás dela, eles colocavam um sensor digital e ele precisava de todo esse dock aqui para poder ser alimentado e armazenar as fotos. Então, vejam que na época era muito crítico a coisa da energia. Era tudo muito grande, baterias muito grandes. Essa bateria aqui, digamos, que dava para alimentar o sensor somente que estava lá atrás. E depois, com o crescimento dos sensores, passou de sensores minúsculos, que nem esse aqui, para os sensores APS-C, ou seja, um sensor bem maior do que esse aqui. Então, a coisa ficou crítica. O sensor demandava muita energia, sensores antigos de época. Então, nesse tempo aqui, onde os sensores cresceram de tamanho e a câmera consumia bem mais energia por causa do tamanho do sensor maior, eles tiveram que usar um artifício, que era usar os corpos das câmeras SLR, ou seja, as câmeras antigas de filme analógico, e, digamos que, adaptar esses corpos para colocar o sistema de sensor digital na parte de trás lá. Então, os sensores consumiam demais, os processadores consumiam demais, e isso não dava margem para que fosse instalado um display aqui atrás, onde a gente visualizasse a imagem sem precisar desse espelho aqui em cima. Então, toda a visualização da imagem era através do espelho via lente. Então, esse sistema DSLR, ou Digital Single Lens, que é o espelho, a visualização da imagem aqui atrás da câmera via espelho, é um sistema que não consome energia. Então, não existia margem para ter mais consumos de energia nas câmeras. Então, por isso, elas acabaram sendo câmeras DSLR. Hoje em dia, a gente já tem mirrorless. Por quê? Porque, hoje em dia, o sistema de baterias já consegue alimentar o sensor, já consegue alimentar o viewfinder eletrônico, já consegue alimentar o display traseiro eletrônico, e a câmera tem uma usabilidade, ou seja, o tempo que a bateria dura é suficiente para o uso. Então, por isso que as câmeras deixaram de ser mirrorless, como eram no passado. Então, as câmeras digitais nasceram mirrorless, tiveram que passar por uma fase DSLR, ou seja, com o auxílio do espelho. O espelho veio para ajudar as câmeras digitais, enquanto as baterias não suportavam, enquanto os processadores consumiam demais, enquanto os sensores consumiam demais, enquanto os displays consumiam demais. Hoje em dia, a gente já pode ter câmeras que não precisam mais do espelho. Veja aqui como é que é o sistema de visualização de uma câmera DSLR. Veja aqui, a luz entra por aqui, reflete no espelho, vai para cima, caminha dentro do pentaprisma e sai aqui na ocular. Então, esse sistema aqui não precisa de energia elétrica para funcionar. A gente tem esse enorme recurso, essa enorme vantagem, que é não precisar de energia elétrica para ver a imagem aqui do que a gente quer fotografar. Hoje em dia, a gente vê a imagem aqui nas câmeras mirrorless, já direto no display ou direto no viewfinder eletrônico aqui atrás, porque esses dispositivos aqui passaram a consumir menos energia. O viewfinder eletrônico passou a consumir menos energia. O display traseiro da câmera passou a consumir menos energia. O próprio sensor da câmera passou a consumir menos energia. Então, a bateria, hoje em dia, ela dá conta de tudo isso e as câmeras puderam voltar a ser mirrorless. Vejam aqui que também a gente teve muitas câmeras mirrorless, essas câmeras pequenininhas aqui, todas são câmeras mirrorless. Elas não têm espelho dentro, a gente não visualiza a imagem através de um espelho. Então, todas são mirrorless. Ano de 2000, por aí, sempre foi possível ter essas câmeras com sensor pequeno e, digamos que, displays traseiros de não muita resolução e sem muito brilho também. Então, sempre foi possível. Agora, uma câmera com sensor grande, sensor, por exemplo, APS-C ou sensor 35mm, ela demanda mais energia para ficar ligado. O sensor ficar ligado porque, na câmera mirrorless, quem faz a medição da luz, quem faz a medição do foco e quem visualiza o motivo é o sensor. Então, o sensor precisa estar sempre ligado no caso de uma câmera mirrorless, certo? Então, é por isso que uma câmera DSLR é um recurso de economia de energia, porque ela não precisa de energia para a gente visualizar o motivo. A gente aperta o botão da foto e ela liga o sensor e bate a foto. Depois, o sensor desliga novamente. Então, nesse tipo de câmera aqui, o sensor não precisa ficar ligado para a gente visualizar o motivo. Enquanto câmeras mirrorless, o sensor tem que estar sempre ligado. Por exemplo, nessas câmeras aqui, veja aqui, o sensor tem que estar ligado para poder mostrar essa imagem aqui atrás. Então, tinha o sensor ligado lá na frente e mais o display ligado aqui atrás, consumindo energia para poder a foto ser realizada. Então, as câmeras tipo DSLR, elas foram só um tipo transitório de câmeras digitais que precisaram existir. Então, elas vão fazer parte da história das câmeras digitais e foram um período passageiro, um período transitório da história das câmeras digitais. Elas nasceram, as câmeras digitais nasceram mirrorless e agora elas estão voltando a ser mirrorless por causa de um fato, um problema energético que foi enfrentado. Então, esse tipo de montagem aqui, a DSC-100, lá em 91, isso aqui não era uma coisa que era vendida para qualquer um. Isso aqui é, certamente, uma grande rede de jornalismo conseguia comprar isso aqui, mas não era para o usuário final. A história fotográfica digital no mundo começou mais ou menos em 99, onde veio, por exemplo, a Nikon D1, um sensor APS-C, então, um sensor que consumiu um monte de energia naquele tempo. Então, só podia ser possível se ela fosse DSLR, não daria para fazer a Nikon D1 no modo mirrorless ainda, porque o sensor dela consumiria energia demais. O display dela, para a gente visualizar o motivo antes da foto, também consumia demais. Todas as câmeras DSLR que foram feitas, elas poderiam ter sido câmeras mirrorless. Não fosse o problema da energia. Então, as baterias que existiam não davam conta, não eram suficientes para aquele consumo contínuo do sensor e aquele consumo contínuo do display, ou um consumo contínuo de um display EVF, um display electronic viewfinder. Certo? Então, é por isso que a gente teve esse momento de transição de, primeiro, câmeras mirrorless. As primeiras lá nos anos 70 eram mirrorless, não tinham espelho. Depois a gente passou por esse momento transitório das DSLR e agora as câmeras digitais voltam a ser mirrorless como elas sempre deveriam ter sido. Não fosse a energia. Se existisse disponibilidade de energia elétrica, baterias eficientes e displays eficientes e sensores eficientes energeticamente lá em 1999, por aí, a Nikon D1 já teria sido lançada como uma câmera mirrorless. Não teríamos passado por essa etapa na história da fotografia digital mundial. Tem a sua vantagem o sistema DSLR porque não precisamos de energia para alimentar. Então, uma câmera DSLR, ela sempre vai ser mais eficiente energeticamente do que uma câmera mirrorless. Só pelo fato desse refletor aqui em cima, do pentaprisma e do espelho aqui, onde a gente vê diretamente as imagens. Então, isso aqui não consome energia. Isso aqui também possibilita que o sensor só ligue na hora do clique. Então, é duplamente mais econômico por causa disso. Então, é isso. Câmeras digitais nasceram mirrorless e agora elas estão voltando a ser mirrorless por causa de um fato energético, de um problema energético que a gente teve que passar nessa história. Um abraço.